Música Eles construíram uma das melhores seleções de cenepol do país. Em 10 anos, a Dilson e Guilherme Reich buscaram no Brasil e no exterior os exemplares que mais se destacavam. Música Animais que realmente fizessem a diferença quando se fala em alta performance produtiva. Música Paralelo a isso, o plantel foi desenvolvido baseado em dados de importantes institutos de pesquisa, para garantir a evolução genética do rebanho. Música Essa genética é o resultado de trabalho da minha família, que começou no meu avô, passou para o meu pai e veio para mim. E é basicamente toda a seleção que nós fizemos ao longo de mais de 10 anos. A gente procurou conhecer todo mundo que criava cenepol e que tinha uma expressão e adquirir animais para poder estar formando o nosso plantel. Que a gente procura abranger tudo que tem dentro das avaliações para poder fazer uma maior pressão na hora de selecionar os animais. Para realmente multiplicar só o que é bom. E é essa qualidade que estará em oferta em um remate sem reservas. A família Reich abre as porteiras da fazenda e libera ao mercado toda a base do seu plantel. Eu creio que dentro da raça vai ser até uma oferta ímpar, porque vai ser uma liquidação e na liquidação você vende tudo que você tem. E aqui no caso a gente está ofertando o nosso melhor, coisa que você dificilmente venderia ao animal. Você vai vender um filho dele. No sábado vai ser um leilão em um recinto de eventos chamado Terra Nova. Ele vai ser presencial e televisionado. Vão ser ofertadas as doadoras e alguns touros. Na segunda-feira vai ser ofertado babies e na terça-feira vão ser ofertados embriões e sêmen. Entre as barrigas de ouro ofertadas no leilão está Luar Mil. Seu pai, RD6801J, é um grande genearca da raça, com destaque para ganho de peso e musculatura. Sua mãe, rainha da Agir, filha do grande PRR 840ET, animal este que produziu e vem produzindo importantes touros. Luar 934. É filha de WC163R, animal de destaque no sumário americano. E tem ainda Luar 773. E Luar 325. Essas são só algumas das importantes ofertas desta liquidação. Animais de linhagens raras e provadas. Eram estas matrizes as formas dos reprodutores CENEPOL. E todos os animais do leilão estarão com a avaliação disponível dos institutos que acompanham a evolução do plantel. Mais uma garantia ao investidor. Na verdade é a oferta de todos os nossos animais. Então toda a nossa diversidade está aí sendo ofertada. Tanto para criadores que queiram se iniciar na raça, como para outros criadores que já estão na raça. A palavra-chave do leilão é diversidade. Diversidade genética. Quem vier para o nosso leilão vai encontrar uma grande diversidade genética. Eu gostaria de convidar a todos para estar participando conosco no dia 6, 8 e 9, através do Canal Rural. Nós vamos estar ofertando todo o nosso trabalho aí. E gostaríamos de estar contando com todos. É um trabalho de muitos anos, né? Então não é uma coisa fácil de você vender. Mas foi uma decisão nossa sair do agronegócio. Então está sendo meio difícil, mas estamos aí, né? E esta grande oportunidade de negócio acontece em três dias. Dia 6 de dezembro, sábado, a partir da hora do almoço. E na segunda e terça-feira, 8 e 9 de dezembro, à noite. Tudo com transmissão do Canal Rural. Pecuária em Foco de hoje fica por aqui. E eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizantes Erínger. Orgulho de ser brasileira. Orgulho de ser brasileira. Orgulho de ser brasileira. Legenda Adriana Zanotto